Fala rapaziada, aqui quem está falando é o Rafa, esse aqui é o Robocraft, vai ser a primeira vez que eu vou jogar ele, ele foi lançado acho que dia 24 de agosto de 2017, eu vi alguma coisa de 2015, mas eu acho que ele não tinha na Steam. Não vou usar webcam primeiramente nesse vídeo, se for legal eu continuar jogando, talvez eu coloque a webcam, mas por enquanto não, só para vocês prestarem atenção mais no jogo, não ficar olhando minha cara feia ali no canto. Bom, a princípio eu acho que esse é o meu robô, a ideia do jogo é você montar o seu robô e colocar na batalha, e aqui tem no canto, CPU, reforço de dano, saúde, velocidade, copiar, testar, editar, carregar, desmontar, tem várias opções aqui, eu vou me bater pra caramba no começo porque eu não sei nada. Aqui no canto esquerdo superior está o nível, e aqui deve ser o emblema, deixa eu ver, alterar avatar, olha que legal, dá pra trocar, colocar, já que é de robô, vamos colocar um robôzão né, robôzão. Depois vamos ver se eu consigo desbloquear outras coisas. Aqui, editar. Deixa eu ver, eu estou com medo de mexer e acabar estragando. Olha lá, o que eu falei. Olha lá. Meu, coloquei um quê? Um quadrado? Meu. Meu, olha lá. Peraí. Como é que eu coloco a arma de volta? Meio, eu apaguei o outro. O direito apaga e o esquerdo coloca. Aqui é o inventário. Uma pirâmide? Vamos lá, coloquei uma pirâmide. Aqui tem as opções, ó. Aqui tem as rodas. Mano, depois eu edito esse robô. Não vou editar agora porque vai levar muito tempo. Alguns cubos não estão conectados ao seu robô. Os cubos desconectados serão removidos ao seu inventário antes da batalha. Beleza, se tiver algum... Acho que era o que eu coloquei no meu pé. Aí, ó. Tá normal, o esquerdo atira. Tá, aqui acho que é só pra treino. Vamos lá. Jogar. Pronto. Arena de batalha. Arena de liga. Partida mortal de equipes. Ou uma arena de batalha, né? Nem sei qual que é os outros. Blue Team vs. Red Team. Quando você não sabe o que fazer, é a primeira vez que você joga, você segue alguém e imita o cara. Tudo que ele fazer, você faz. Ó o robôzão, o cara fez ele? Meu ar, né? Você não está atirando nem dano. O inimigo tem atirado o porto mais rápido na sua base. Pula, diabo. Roubou no porto. Escondeu lá. Ah, mas daí fica afasta, a galera fica escondendo. O inimigo tem atirado o porto mais rápido na sua base. O inimigo tem atirado o porto mais rápido na sua base. Acontece o porto mais rápido na sua base. Acho que eu preciso de um. Tem um lá no canto, ó. Ah, vou atrás desse cara aí. Ai. Ah, vou atrás desse cara aí. Ah, vou atrás desse cara! O inimigo tem atirado o porto mais rápido? O inimigo tem atirado o porto mais rápido. O inimigo. Pois é, isso aqui está. O inimigo está at Stunde. O inimigo está atindo. O cara tá apanhando, velho, o cara tá levando um pau Ali ele tá defendido Não vi esse cara ali No meio do fogo cruzado Chegou um grande Eu vou focar nesse ali Fiquei com zero, fui quebrado também Tem respawn Fiquei com zero 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 O inimigo tem capturado o 4º do que a base Caralho, o maluco é muito forte Fiquei com zero 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 Você tem capturado o inimigo. O inimigo do B.S.G. é devido. E o inimigo do B.S.G. é devido. O inimigo tem capturado o ponto mais longe da base. O seu Annihilator tem enviado 7. Acabou minhas bases? Ah não, são 3% de vida! O K.P.P.S.G. O K.P.S.G. está desastrombroada. O inimigo está perto da sua base, está sob atingida. O inimigo está atingindo o inimigo. O inimigo está atingindo o inimigo. É a primeira vez que eu tô jogando e tá fugindo. Annihilator fully charged. Ganhamos. Caralho, irmão. Primeira vez ganhamos. Beleza, mano. Se você for analisar com a outra equipe, eu fui melhor que todos. Boa experiência. Eu pulei dois níveis, cara. É que no começo é assim, né? Eles fazem você... Aí, ó. Ganhei uma caixa. Parabéns. Você recebeu um seu tempo. Ó, então tem, ó. Tem essas paradas novas aqui que eu posso colocar no meu robô, entendeu? Depois eu quero estudar pra ver como é cada peça. Eu sei que deve ser igual o cross-out que eu jogava. Você montava os carros e tudo mais. Veio mais um. Vai chato de respiração. Olha lá, vem um chifre. Olha, eu ganhei mais uma caixa. Pera aí. Vamos ver o que veio. Ó, veio mais umas peças aí, ó. Bandeira? Holograph da Coreia do Sul. Obrigado. Vai ser legal andar com a bandeira da Coreia. Ah, comprar premium agora. Essas quatro peças aqui, agora que eu vi, ó. Tá um com um cadeadinho. Provavelmente eu tenho que comprar premium. Tá escrito ali, compre premium, ó. Compre agora premium. Pra desbloquear agora que eu tô vivendo. Ah, beleza. Tá ganhando alguma coisa, tá valendo, né? Bom, tá, rapaziada. Esse foi o RoboCraft. Provavelmente vai ter uma playlist, né? Eu vou criar uma playlist e vou colocar... Vou colocando conforme eu vou jogando. Vou colocando vídeos do RoboCraft. Quem quiser ver. Procurando as playlists da Play. Assiste todos os vídeos. Faz maratona aí. E vai assistindo os vídeos que tem lá na playlist, beleza? É nóis. Tamo junto. Falou, rapaziada. I started this shit, cause that's my hobby. Big time, that's my name, ho. For Sasha's on my frame, ho.